Olá, quero compartilhar com vocês esse caso muito interessante de uma paciente de 39 anos que ele estava quase por desistir. Tinha um hormônio antimuleriano de 0,2 aos 35 anos e ela engravidou de maneira natural naquela época. 0,2 aos 35 anos, hoje ela tem 39 anos. Tentando engravidar, uma pequena alteração no fator masculino, a idade passou e foi tentar uma fertilização in vitro. Fez estimulação com injeções combinadas com Clomid também. Injeções todos os dias, não lembra se era 150 ou 300 unidades ao dia. Fez a estimulação e não houve evolução. Logo, todo mês ela voltava para novas avaliações e dessa maneira eles checavam se tinha mais folículos ou se ela tinha um FSH baixo. O que acontecia durante todo o mês? Acontecia que sempre o FSH estava alto ou que ela tinha só um, dois folículos e não era considerado o suficiente para que ela iniciasse o tratamento de fertilização. Então foi agiando, 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 desde setembro de 2020 que ela estava tentando, nunca foi para captação. E acontece que ela não sabia muito bem o hormônio antimileriano e a gente fez uma avaliação e o hormônio antimileriano dela estava em 0,06. 39 anos, 0,06. O que esperar dela? Realmente podemos esperar que os ciclos menstruais sejam irregulares, que o FSH esteja sempre alto, às vezes maior a 20. Então planejamos e expliquei para ela que realmente quando a gente situa a expectativa onde ela realmente deve estar, nós não podemos esperar ter um mês super bom para que a gente possa fazer uma fertilização in vitro. E o mais provável que esse mês super bom possa nunca acontecer, o que até possa acontecer, você comece a estimulação e o resultado seja o mesmo de um, dois folículos. Então por que não olhar essa paciente como uma paciente que precisa de um cuidado especial e adequar a estimulação segundo a necessidade dela? Saber, ter certeza de que ela tem folículos, de que está crescendo folículos, acompanhar e já sabermos de que a captação será com um, dois folículos provavelmente. E não necessariamente que ela precise passar para ovo doação. Claro que eles têm que saber realmente qual é a expectativa, saber que um óvulo pode ser uma possibilidade, ou seja, não três, cinco, dez, isso tem que ser muito bem claro falado com o casal. E nós fomos com esse paciente para uma estimulação. E essa estimulação começou, fizemos um preparo nela, síntomas, suplementações, usou um pouco de anticoncepcional que a gente utiliza antes para poder deixar o ciclo regulado e os níveis hormonais um pouco mais estáveis. Claro que não é de qualquer maneira que se utiliza, mas foi feito dessa maneira. Aí ela menstruou. Quando menstruou, estava com FSH de quase 16. Fizemos uma estimulação também. A estimulação não começou com injeções. Começou depois de três, quatro dias dessa primeira exame hormonal. Fizemos algumas injeções e a gente checou como que estavam seus níveis hormonais novamente. Naquele momento ela estava com três folículos, dois folículos maiores. Continuamos estimulando e conseguimos captação de dois óvulos. Dois óvulos, mais ou menos no décimo primeiro dia do ciclo, um pouco diferente do normal. Um paciente diferente tem uma conduta individualizada. Então pode-se ter uma captação no décimo primeiro, décimo sétimo, vigésimo dia do ciclo. Nesse caso conseguimos dois óvulos, só que só um deles era o que estava maduro. Fertilizamos esse óvulo. Esse óvulo foi evoluindo, como ontem expliquei na live. Tinha oito células, estava indo muito bem. Compactando. Ele foi compactando, mas no quinto dia não tínhamos blastocisto. Só que o embrião não tinha parado de evoluir ainda. Ele estava um pouquinho mais lento, naquele estágio de compactação, que quem assistiu a live ontem viu. E esse estágio de compactação é quando as células começam a se comunicar. E no sexto dia nós tínhamos um blastocisto grau AB, grau 4 AB. Um blastocisto com potencial altíssimo. 39 anos, hormônio antivunerano 0,06, com vários meses de tentativas, um mês com altas medicações que não teve evolução de folículos, usaram comprimidos, usaram injeções, todos os dias não evoluiu nada. Vários meses tentando buscar um mês bom. E na verdade o que precisava era individualizar. Estamos naquele ciclo, conseguimos naquele mês que estava com o FSH alto, que estava só com um folículo quando começamos, um folículo antral para começar o ciclo, conseguimos um embrião de sexto dia, grau 4 AB. Nesse caso o casal decidiu fazer biópsia. Fizemos a biópsia e hoje nós temos um embriãozinho normal, ou seja, com a informação genética, cromossômica, informação cromossômica normal. E temos hoje uma expectativa entre 50% e 60% de nascimento de um bebê. Aquela paciente que nunca chegou a uma captação, aquela paciente que durante vários meses começou, estava tentando começar e não conseguia, aquela paciente que falaram para ela que era melhor optar por ovo doação. Hoje nós temos uma situação que ela está muito na frente de muitas outras pacientes que têm vários óvulos, vários folículos e vários embriões, diríamos vários óvulos, vários embriões e que muitas vezes podem não ter esse embrião normal. Então individualizar para cada paciente, sabendo exatamente qual é a expectativa que você tem e caminhando em conjunto com a minha situação hormonal, com minha reserva ovariana, o médico também estar alinhado com essa reserva ovariana para saber que expectativa. Sim, não era essa a expectativa de ela ter um embrião normal na primeira captação de um único óvulo maduro, mas ela conseguiu, ela persistiu, ela acreditou. Estamos agora começando o segundo ciclo, indo muito bem, se Deus quiser a gente talvez consiga mais um embrião, mas nós já consideramos uma altíssima chance de sucesso porque realmente encontrar esse embrião de boa qualidade com uma reserva ovariana ínfima, mudar a história daquela paciente que não estava dando chance foi muito bom e muito gratificante para a gente. Se Deus quiser, nós teremos aí um bebê e alguém que venha deixar essas marquinhas assim como deixaram aí. Um forte abraço, não desistam. Sim, individualizar é uma opção, mas cuidado, houve doação. Em muitos casos, sim, é o caminho. E essa paciente foi muito bem. Em outros casos, não sempre conseguimos óvulos ou às vezes conseguimos óvulos, mas não necessariamente teremos embriões ou não necessariamente são normais. Como eu sempre digo, baixas expectativas, mas muita esperança. Um forte abraço.